Ó, eu quero mostrar pra vocês... Eu posso já fazer a pergunta agora? Posso? Faz, faz, faz. Ai, meu Deus do céu! Não fica bravo, Jajá. Ai, meu Deus do céu! Pra quem não sabe, eu e Jajá somos amigos há muitos anos. O Siqueira me apresentou, o Jajá, quando ele mora lá no Maceió. Ó, não tem nada a ver com isso não, hein, que fique bem claro. E eu vou mostrar pra vocês uma foto que eu tenho do Jajá quando ele era mais novo. Olha só, antes da fama, Jajá aqui, ó. Jajá, antes da fama, ele não tinha cabelo, agora ele colocou cabelo. E esse bigode? Ele tinha esse bigode muito bonito. É que ele queria imitar o ratinho. Tá parecendo com o teu, hein? Não, esse daqui é o verdadeiro bigode do ratinho. Tá parecendo com o teu. Mas eu quero, Jajá, que você me dê um autógrafo. Por favor, Jajá, seja humilde. Eu sei que você tá estourado agora, ganhando vários seguidores, mas, por favor, eu quero um autógrafo. Eu não acredito nisso. Já vamos fazer o seguinte? Eu não acredito. Vamos ver se o Jajá vai responder? E a gente já volta pra fazer o sorteio. Jajá, eu quero autógrafo. Vai. Ai, meu Deus do céu. Tem nada a ver com isso, não, hein? Que fique claro, hein? Você viu que bonitinho? É dentro. Ai, que bonitinho. Você viu que bonitinho? Ai, agora eu vou deixar você responder, hein, Bruno? Tá. Olha a minha cara. Yudi, tu me paga. Tu me paga. Vai ser autógrafo que você quer, é autógrafo que você vai ter. Porque a minha humildade, ela rompe barreiras. Daqui a pouco, segunda-feira, o autógrafo chega aí pra você. Mas tu me paga, viu? Yudi e Carla Prata. Deixa vocês aqui, que fica na minha mão. Mas é muito metido. Tá famoso, hein? Pra todo o Brasil e rede nacional. Você também, né, querida? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta, né? Agora sim, a Jajá já vai me mandar autógrafo. Agora eu tô feliz. Obrigado pela humildade, viu, Jajá? Vamos pro sorteio. Vamos pro sorteio. Ó, Jajá, não tem nada a ver com isso não, hein? Autógrafo, tô esperando, Jajá. Ó, é ele, hein? A ideia dele, hein, tá? Tudo bem? Claro, você tá com certeza. Abraço, Carla Prata. E o Yudi, o nosso Madruga Oriental.